Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Se inscreve no canal e no stories me deixe seu like. Por favor. Você não tem magia o suficiente pra isso. Qualquer espécie pode esconder as asas facilmente. Mas os híbridos não. Eles tem que chegar a um certo nível de magia pra conseguirem. Eu já cheguei há muito tempo nesse nível. Infelizmente. O Black, já que você é bem poderoso, não tem nenhuma magia que possa esconder as asas dela? Verdade, obrigado por lembrar disso, Elisa. Tem uma magia que permite que você possa ficar com as asas escondidas. Porém, ela só funciona de acordo com seus sentimentos. Se você expressar ou sentir sentimentos de raiva ou desconforto, Você desativa essa magia. Aí você libera as asas. E elas só desaparecerão quando você se sentir melhor. Tá bom. Abre as asas. Obrigada, mano. De nada. Eu vou indo. E a Minnie mandou avisar que o almoço tá quase pronto. Tá bom. Também quero abraço. Naru! Reparou alguma coisa diferente em mim? É, suas asas sumiram. Eu sei. Foi o Black que fez. Eu atendo. É aqui que mora o Nara? Não sei. Ela é um garoto de cabelo azul pastel e preto pálido. É? Não mora aqui, não. E aí, Minnie? Quem é? Não sei. Só sei que esse povo te conhece. Pode entrar. Eu vou ajudar a Minnie com o almoço. Oi, meu garoto. Ah, oi, mãe. É assim que você fala com a sua mãe depois de tanto tempo. Esses garotos de hoje em dia, viu? Esquecem que nós temos que segurar nove meses na barriga. Não, mãe. Quieto que eu tô falando. Ai, ai. E você para de rir. Aqui não é circo pra ter palhaço. Pera, cadê o pai? Ah, eu tô muito bem. Obrigada por perguntar. Mãe. Ele tá numa reunião com a rainha. Ele disse que logo viria. E aí, Naru, quem são? Ah, é minha mãe e os meus irmãos. É a sua namorada? Mãe. Prazer. Ana. Uma tiara real. Ah, você é a rainha do submundo. Por que todo mundo se surpreende com isso? Deve ser porque você é uma anja, né, mãe? Cheguei. Oi, moço que sou o Jordalen. Meu nome não interessa e você não é bem-vindo. Mas que insolência, garota! Mãe. Mô. Peraí. Eu te conheço de algum lugar. Eu só não sei da onde. Por que a lousa tem que ser minha hoje? Querida, será que eu posso falar com você? Quero... Vamos lá. Nome? Mãe. Idade? Dezenove. O que pretende com o meu filho? Acabar com ele e jogar no vulcão. Mentira. Eu queria poder fazer isso. Muito engraçada você. Fazê-lo feliz e me casar com ele. Nós já decidimos. Mas antes temos uma última pergunta. Você é de alguma linhagem real? Eu sou a princesa Mãe, filha da rainha Josiane. Ah, é por isso que eu te achei familiar. Eu vi você uma vez no castelo. Mas você era diferente, tinha o cabelo preto e não branco. Eu não nasci assim. Eu virei uma híbrida com asas de anjo. Hum, verdade. Já ouvi falar das suas transformações. Durante criança, todos diziam que você saia do controle quando isso acontecia. É, mas eu sei me controlar agora. Muito bem. As perguntas acabaram. Nós apoiamos o namoro de vocês. Trouxa. Só não esquece que esse trouxa é o mais velho. E, portanto, o herdeiro do trono. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Ensina a fazer isso. Quem sabe outro dia. Você não vai ensinar isso pra ela, né? Ué, por quê? Por que não, ué? Que grande explicação. Brilha linda flor, teu poder venceu. Traz de volta já. Você canta muito bem. Obrigada. Gosta de música? Sim, eu gosto de cantar pra passar o tempo. E você, o que faz pra passar o tempo? Qualquer coisa que seja interessante. Pera, você consegue me ver? Mesmo com essa faixa na cara? Sim, essa faixa é encantada. Eu posso ver tudo, mesmo usando ela. Quer ver? Ai, eu quero. Ai, caraca, que legal. Agora eu quero uma dessa pra mim. Por que você fica de olhos fechados? Você é bem curiosa. Mas é porque eu gosto mesmo. Não tem nenhum motivo tão importante. Se quiser, posso abrir eles pra você. Ah, eu quero. O nível de curiosidade dela é ultrapassado até demais. Então tá. Olhos de lobo alfa branco. Tem um olhar assim é normal, mas ter os dois é raro. Por que não fica mais assim? Você é muito fofa. Não sei. Eu tô acostumada a usar a venda. Tudo bem, é a sua decisão. Eu vou descer pra lanchar. Você quer ir também? Depois eu vou. Tá bom. Toma. Tchau. Tchau. Uau, que marido inteligente que eu tenho. Vem pro mundo humano e esquece o remédio em casa. Mãe, me diz que aqui não tem nenhum humano, pelo amor de Deus. Não tem não. Por quê? Ai. O cabeça do meu marido esqueceu o remédio dele em casa. Ele precisa tomar aquele remédio porque se ele ver um humano, ele fica doido. Então foi dele que o Naru puxou lá do vampiro dele. Óbvio, né? De mim que não foi. Então você tem certeza que aqui não mora nenhum humano, não é? Sim. Ah, menos mal. Que eu sinto que eu tô falando coisa errada. Hum. Meninas, vocês viram o Noah? Ele saiu, com o Bolton e o Max. Verdade. Esqueci que eles levaram o Buder no parque. O que foi isso? Não sei. Mas eu não gostei. Barraco! Mas vocês só podem espiar. Melhor do que nada. Pai? Você não disse que aqui não tinha humanos? Mas não tem, Elizabeth. Ai, olha. Não vamos brigar porque temos problemas maiores. Se tiver algum humano aqui nessa casa, leve-o para outro lugar o mais rápido possível. Eu vou pegar o remédio do meu marido. Os meninos vão segurá-lo por um tempo. Vamos logo. Desculpa, mano. Mas tem que roubar ela. Tem vampiro aqui e você não pode perder ela, né? Tchau. Isso é obra sua, né? É. Digamos que eu espalhei o cheiro de humano dela pela casa. Você não tem que meter ela no seu joguinho idiota. Ah, mas a culpa é sua. Você sabe muito bem o que acontece com quem entra na sua vida. E é melhor você não gritar comigo, ou você nunca mais vai vê-la. Para com isso. Aqui é entregue só em salvo em casa. E eu sei onde você mora. Ok. Filha. Mãe? O que tu tá fazendo fora da cama? Você sabe que eu sou teimosa. Aliás, a tua cria tá chorando. Tiago. Se controla, cara. Larga ele, Naro. E foi isso que aconteceu nessa treta toda. Poxa, eu perdi tudo isso. Não nos responsabilizamos pelas pessoas que perderam. Ainda não consegue levantar as orelhas, filho? Não. O que aconteceu? Acho que foi aquele toque que o seu marido deu nele. Você sucou a magia dele. Brian, isso vai te fazer mal. Você sabe quanta magia o Naro tem. Eu já devolvi a magia dele. Agora, por que ele tá assim, eu já não sei. Amanhã ele melhora. Falando em amanhã, todo mundo pra cama agora. Já são nove da noite. Vai todo mundo dormir. O que fazes acordado nessa hora? Ai, tô fazendo churrasco. Me respeita, rapaz. Eu sou o irmão gêmeo de espécie da sua namorada. Yeah. Agora diga, pequeno gafanhoto, o que lhe incomoda? Sim, o seu pai sucou sua magia aqui, deixou você fraco. E depois devolveu você muito mais fraco. Mas eu sinto que tem alguma coisa a mais que te incomoda. Para de ler minha mente, cara. Desculpa. Mas deixa eu adivinhar. Você tá preocupado com essa história de você ser o próximo rei do purgatório. Mas está com medo de voltar pra lá. É, por aí. Pra falar a verdade, eu tô mais preocupado em ter que deixar a Minnie aqui. Por que você não troca de lugar com seu irmão? Eu não posso. Eles têm uma lei que não pode deixar passar o trono a outro. Ainda bem que eu não sou herdeiro desse negócio de escuridão. Pra falar a verdade, eu tenho uma escuridão em mim. Só que metade. Nossa, valeu. Vou aceitar isso como conselho. O que os mocinhos estão fazendo fora da cama? Tamo fazendo churrasco. Me responda de novo. Ai, que agressão, minha gente. Eu nunca apanhei da minha mãe, mas apanhei da mãe dos outros. Eu era um bom menino, poxa. Pra cama, os dois. E você, mocinho? Você vai conversar com seu pai amanhã sobre seu problema. Entendeu? Sim, mãe. Vai dormir, vai? Você precisa descansar para melhorar. Tá. De manhã. Bom dia. Tá melhor? Ai, acho que sim. É, pelo jeito eu tô sim. Pai. Sim, filho? Você conheceu a mãe aqui na Terra, não foi? Pra falar a verdade, eu conheci sua mãe no céu. Mas começamos a nos aproximar aqui na Terra. O que você fez quando virou rei? Bem, eu não tive muita escolha. Eu tive que deixar vocês aqui na Terra e voltar para o submundo. Mas onde você quer chegar com isso? Entendi. Me desculpe, filho, mas eu não posso fazer nada. Essa lei existe desde os primeiros reis. Você não pode governar aqui na Terra e não pode passar o cargo para outro. E eu descobri isso da pior maneira. Então, você não tem escolha. Vai ter que governar o submundo. Ok. Que escolha eu tenho, né? Não se preocupe. Ela vai estar segura. E você vai poder visitá-la aqui na Terra. Assim como eu visitava vocês. Valeu, pai. E quantos anos você tem? No submundo, não aqui na Terra. Lembrando que um ano aqui são 5 mil anos no submundo e no céu também. Hum, lá eu devo ter uns 20 mil. Tá, valeu. Nae, pai. Quantos anos você tem, hein? Aonde? Nos dois cantos. Aqui eu tenho 100 anos. Então, no submundo, eu tenho 100 mil anos. Caramba, tu é velho pra casa. Oh, epa. Olha a boca, garoto. Que eu lhe enfio sabão na goela. Ah, pai, ajuda eu. A enfrentar tua mãe? Você tá querendo que eu enfrente a sua mãe? Naro, um gorila com uma metralhadora é menos perigoso que ela. Ela é uma anjo, mas é pior do que eu. Boa sorte aí. Se vira com a sua mãe. Tudo bom? Não, mãe. Sem agressão, hein? Majestade. Sim, Luca. A rainha dos anjos caídos os espera na sala do trono para quebrar o contrato. Ah, diga a ela que já estamos indo. Contrato? Ah, então. Como nós não sabíamos que você tinha uma namorada, A gente te comprometeu com a princesa dos anjos caídos. Já é meu. É, eu sei. Por isso, quando eu fui pegar o remédio do Brian ontem, Eu pedi pro Luca avisar isso a ela. Ainda bem, porque eu não dou nem de vidro com ninguém. Brian, Julia e Caio. Minhas orelhas. Max, você tá bem? Não, ele não me solta. Eu achei. Agora é meu. A gente volta outro dia pra visitar vocês de novo. Enfim, quando quiserem. Pode deixar. Tchau. Eu vou comer. Pera, eu esqueci de te falar uma coisa, Naru. Você disse que tinha 20 mil anos no submundo, né? É. Eu acho que essa não vai ser uma boa notícia, Mas você tem que saber. A sua curação vai ser daqui a dois meses. Você já chegou na idade de ser rei. Então aproveite seus últimos dois meses aqui. Tá tudo bem? Ah, tá sim. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta... Acabou! Aproveite, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, Ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Tchau, 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 tchau